Salve Maria Imaculada, amados irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Nossa Sagrada Família. Este é o momento de oração, o momento sagrado de união a Deus. Convido a você que deixe seu pedido de oração nos comentários e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Nos ajude na nossa missão de evangelizar. Vamos acender agora a nossa vela virtual. Deixe nos comentários o seu pedido de oração. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus meu, eu creio, adoro, espero e o amo. Peço-lhe perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não o amam. Ó Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu os adoro profundamente e os ofereço no mistério eucarístico de nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os tabernáculos do mundo e pelos méritos do seu Santíssimo Coração e intercessão do Imaculado Coração de Maria, peço a conversão de todos os pecadores. Ó Santíssima Virgem Maria, Rainha do Rosário e Mãe de Misericórdia, que dignastes manifestar em Fátima a ternura do vosso Imaculado Coração, trazendo mensagens de salvação e de paz. Confiamos em vossa misericórdia maternal e agradecidos pela bondade do vosso amantíssimo coração, vimos aos vossos pés para render o tributo da nossa veneração e amor. Concedei-nos as graças que necessitamos para cumprir e aumente vossa mensagem de amor. É o que vos pedimos nesta novena. Se há de ser para a maior glória de Deus, honra vossa e proveito nosso. Ó Santíssima Virgem Maria, Mãe dos pobres pecadores, que aparecendo em Fátima, deixaste transparecer em vosso rosto celestial uma leve sombra de tristeza para indicar a dor que causam os pecados dos homens, e com maternal compaixão exortastes a não afligir mais o vosso Filho, e reparar os pecados com mortificação e penitência. Dá-nos a graça de um sincero arrependimento dos pecados cometidos, e a resolução generosa de reparar com obras de penitência e mortificação todas as ofensas que cometeram ao vosso divino Filho e ao vosso coração imaculado. Ó Virgem Santíssima, vós que aparecestes repetidas vezes às crianças, eu também quiser a vê-la, ouvir a sua voz e dizer, Mãe minha, levai-me ao céu. Confiando em vosso amor, vos peço que seguindo vosso Filho Jesus Cristo, eu tenha uma fé viva, inteligência para conhecê-lo e amá-lo, paciência e graça para servir a ele e aos meus irmãos, e um dia poder nos unir com vós ali no céu. Minha Mãe, vos peço pela minha família, para que vivendo unidos, um dia possamos gozar convosco a vida eterna. Peço-vos, de modo especial, pela conversão dos pecadores e a paz do mundo, pelas crianças abandonadas, para que nunca faltem os auxílios divinos e necessários para os seus corpos, e que um dia consigam a vida eterna. Ó Maria, sei que escutarás e me conseguirás esta graça. Peça agora com fé a sua graça. E quantas graças te pedi, pois as peço pelo amor que tens a teu Filho Jesus Cristo. rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Doce Coração de Maria, sede a nossa salvação. Ó Deus unigênito, que com sua vida, morte e ressurreição, nos concedeu o prêmio da salvação eterna, vos suplicamos que nos concedais, meditando os mistérios do Santíssimo Rosário, da bem-aventurada Virgem Maria, imitarmos os exemplos do vosso Filho, para alcançarmos o prêmio que Ele nos prometeu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, de cada dia, nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amigos, terminamos aqui mais um momento de oração. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Nos ajude na nossa missão de evangelizar. Que Deus abençoe você. Meus amigos, a Páscoa e o Natal são o centro de toda a vida cristã. E o Natal está se aproximando. É tão importante para nós católicos, porque celebramos o nascimento de Jesus, o Príncipe da Paz. E nós queremos resgatar o significado dessa data. Natal sem Jesus não é Natal. E eu vou te apresentar um conjunto incrível para que o Menino Jesus possa nascer de verdade na sua casa. Nascer no seu coração e no coração da sua família. Primeira peça desse conjunto é essa imagem do Menino Jesus do Papa. Uma réplica perfeita da imagem que é usada no Vaticano. Imagem que o Papa Francisco beijou e abençoou. Gente, observe só os detalhes dessa imagem. Ele já vem com os bracinhos abertos para nos abençoar. Os detalhes do rostinho do Menino Jesus, o semblante do Salvador do Mundo, que agora vai nascer em sua casa. Realmente linda, né? E você também vai receber nesse conjunto esse terço do Menino Jesus maravilhoso para rezar por toda a sua família. Olha que terço encantador. Todo folhado a ouro. No trevo você encontra o Menino Jesus e a frase, Príncipe da Paz, devolve ao mundo a tua paz. E olha que cruz incrível com a estrela da natividade. E a terceira peça dessa coleção é esse lindo medalhão do Príncipe da Paz. Medalhão folhado a ouro com o Menino Jesus no centro. E você vai levar pertinho do seu coração toda a força e significado desta data. Agora, essa peça especial é a estrela da natividade. Estrela que revelou o nascimento de Jesus e guiou os três reis magos. E agora vai guiar você e sua família, trazendo de volta o espírito e a alegria do verdadeiro Natal. Uma peça em metal folhada a ouro para a sua mesa e no centro vai estar Jesus. 0800 111 4444. E atenção, ligou agora, tem promoção especial para as primeiras 100 ligações e, além disso, frete grátis para todo o Brasil. E o segundo conjunto que eu te apresento é para levar luz para o seu Natal. A Gruta Natalina da Sagrada Família. É emocionante, toda feita em resina importada. Gruta que vem com os principais personagens do Natal. São José, Nossa Senhora e o Menino Jesus. Uma gruta iluminada e com fonte de água. A água é símbolo da vida, da purificação, simbolizando, então, a pureza da Sagrada Família. E eu, pessoalmente, nunca vi uma imagem linda como essa, tão cheia de significados. Nesse conjunto, você vai receber também o terço do Menino Jesus e a vela natalina. Porque Natal é luz, vela que vai iluminar sua mesa de Natal. 0800 111 4444. Pediu qualquer um dos conjuntos, tem presente especial para você. Essa pulseira presépio, pulseira com todos os personagens do Natal. E, claro, o meu livro autografado um por um e abençoado. Só que tem que ligar agora e é promoção exclusiva Nossa Sagrada Família. 0800 111 4444. 0800 111 4444. 0800 121 4444.